Eu confio, eu confio, Aquário, nem vou te pagar. Deixa eu passar aqui, Júnior. Ah, a bola voltou. A bola voltou. Ah, não, agora foi. Ah, pelo amor de Deus. Ah, vai se fuder. Vai tomar no cu, nessa porra, eu vou mijar. Ah, vocês entregaram para o DMS, gente. Nossa, vocês entregaram para o DMS.